E aí pessoal, o vídeo de hoje não é vídeo de sabão, não é vídeo de receita, não é vídeo de nada É só um esclarecimento que eu venho aqui falar com vocês para deixar tudo às claras Há pouco tempo veio chegando reclamações para mim, veio chegando coisas que eu nem sabia o que estava acontecendo Fiquei sabendo agora há pouco tempo, tá? Uma avalanche de coisas, tudo de uma vez só em cima de mim Eu tentando resolver tudo de uma vez só para todo mundo Mesmo eu não tendo culpa nisso, tá? Mas como vocês são meus inscritos, eu sempre... Todo mundo que me conhece aqui no canal sabe que eu respondo todo mundo no WhatsApp Sabe que eu tenho um grupo, que eu tiro dúvidas Então vocês sabem que comigo o caminho é direto Vocês perguntaram as coisas, perguntar qualquer coisa eu respondo Todas as pessoas aí que estão com esse problema me mandaram prints, me mandaram áudios Me mandaram comprovantes de pagamento, me mandaram várias coisas e eu tentei ajudá-las da melhor forma possível Até porque eu não consigo também fazer muita coisa porque eu não sou a pessoa direta, no caso Não sou o detentor do dinheiro e nem dos produtos Eu simplesmente só faço a ponte entre uma parte e uma outra No caso vocês que estão procurando os produtos e a outra pessoa que vende Só isso que eu faço, é a ponte entre vocês para você conseguir comprar algo barato É isso que eu faço Ao saber disso tudo, o que eu fiz? Eu fechei os grupos, fechei o grupo de venda, fechei tudo Até porque eu gosto de estar no controle disso Para, caso aconteça alguma coisa desse jeito, eu ter o controle e a pessoa não sair fazendo o que quer Então eu fechei tudo, coloquei tudo às claras para as pessoas que estavam com esse problema Quem me conhece sabe aqui no canal que eu sou uma pessoa honesta, íntegra Sempre tento ajudar todo mundo Tanto que eu não conheço nenhum canal aqui no YouTube que tem grupo de WhatsApp para tirar dúvida, para ensinar Entendeu? Eu tento ajudar ao máximo Porque eu acho assim, quando a gente faz um trabalho, a gente tem que fazer com amor e com carinho e com dedicação O YouTube, ele não paga rios de dinheiro como muita gente acha que paga, não paga Então eu ralo muito, eu sou muito para juntar o meu dinheirinho para no final do mês eu ter minhas contas pagas E nessa parte de ter um dinheirinho extra e tal para complementar a minha renda Tem as parcerias Tanto como todo mundo já sabe, tanto quanto no YouTube, quanto no Instagram Eu já fiz várias parcerias com várias marcas, até marca famosa E dessa vez também não fui ser diferente Eu fechei uma parceria, fui a ponte como sempre sou Por um produto e aconteceu o que aconteceu Não é do meu alcance isso Eu não sou detentor do dinheiro que fui pego, entendeu? Então, o que eu estou podendo fazer para resolver, eu estou resolvendo para vocês Eu sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa que sempre ajuda os meus inscritos Tem inscritos meus, que são meus amigos, como Gina, Verônica, Marlia Tem também a Cida, Adriane, tem várias pessoas que são minhas amigas hoje em dia Eu tenho um grupo de membros fechado, mas também tem outros grupos também Que sempre quando eu estou lá eu ajudo todo mundo Então, em momento algum foi minha intenção prejudicar ninguém E nem, né? Mas essas coisas acontecem O meu mal é ser bobo demais às vezes E confiar em quem eu não devo confiar Então, gente, a partir de agora, tá? Vocês acompanhem agora a live de daqui a pouco, 5 horas da tarde Que eu vou esclarecer essas coisas melhor para vocês O que tem acontecido e tal E vamos entrar para outro rumo do canal Já que o grande problema de vocês é produtos que vocês gostam de fazer o sabão Mas nem sempre vocês conseguem comprar produtos de qualidade e produtos num preço bom Hoje nós vamos resolver isso, tá? Então, aguarde 5 horas da tarde, vai ter a live Vamos conversar mais sobre isso Vocês podem perguntar o que vocês quiserem lá Que eu vou responder da melhor forma possível E espero todo mundo lá 5 horas da tarde, tá? Daqui a pouco, hoje nem era dia de vídeo Só postei aqui para deixar tudo ciente Porque muita gente ficou sem entender o porquê eu fechei grupo Ou porquê eu suspendi venda Entende? Mas é por conta disso, tá? De alguns problemas internos Que aconteceu, que não foi do meu agrado Saiu algumas pessoas lesadas E a mim também, tá? Então, aguardo vocês 5 horas da tarde, hoje na live Aí nós conversamos, tiramos dúvidas Fazemos nossa live divertida E tem outras surpresas, tá? Então, isso só foi um aviso Uma declaração mesmo, tá? Fiquem com Deus e até mais tarde Tchau, tchau